Rapaziada, agora a gente vai dar um tour aqui pelaquela cozinha que a gente readaptou, né? Cozinha toda feita por marcenaria raiz e repaginada por 4.0 turbo. Agora se liga como é que ficou aí. Depois deixa aí nos comentários aí as críticas ou o que vocês acharam aí, tá bom? Valeu! Aqui ficou a cozinha, né? A gente reaproveitou aqui a torre da geladeira. A gente reduziu um pouco o nicho do micro-ondas. Aqui em cima, daí a gente refez mais esse nicho aqui, né? Pra dar um tchan ali. A cozinha veio pra dar as metragens tudo certinho. Aqui a gente fez esse porta-tempero aqui, ó, de MDF mesmo. Isso aqui fica bem bacana, bem simples de fazer e sair barato, né? Tem um fundo de 15 aqui, ó, vai botar as portas-tempero. Aqui tem a corrediça, daí eu boto duas corrediças no mesmo lado, né? Aqui botei o, né, basculante. O cliente não vai botar a torneira elétrica, mas eu já gosto de deixar um pontinho ali. Futuramente, se ele precisar, já tá na mão, né? Gavetão. Daí botei uma corrediça reforçada, tinha botado o light. Já botei ali também o forno, né? Instalei o forno do cliente. Já botei o sugar também, né? Aqui, ó, pra vocês da mano ver como é que ficou. E daí lá também tinha esse tampo aqui, ó. Eu aproveitei da mesa que tinha lá. O outro eu cortei chanfrado assim, pra fazer dois pés, né? Um pouco do material eu aproveitei pra fazer esse nicho aqui em cima também. E esse painel aqui da mesa, daí foi uma chapa de MDF toda nova, né? Daí é que eu fiz toda nova. Como era casa, tudo, eu acabei fazendo tudo sem negativo. Porque daí seria mais prático pra fazer tudo, né? Então a gente só... Ali já tá as LEDs ali. Aqui a outra parte. E daí também tem a questão do banheiro, né? Deixa eu acender aqui, ó. Aqui ficou o móvelzinho do banheiro, ainda falta botar os puxadores que ele vai comprar. Dá mais uma reguladinha ali nas portas. E lá atrás da casa dele tem a área de serviço, a área da gourmet ali, né? Do lado da sarrasqueira. E lá tá muito escuro, não vou conseguir filmar pra vocês. Aqui daí eu botei duas ledzinhas aqui também, ó. Pra dar um tchan. Sugarzinho instalado, né? Aqui ainda vai... Falta... Falta pedra, né? Mas como eu falei pra vocês, ó. Eu tirei aquele tamponamento lá embaixo e tirei o tamponamento de cima. Depois eu vou fazer um vídeo aí já com a pedra no local aí pra vocês verem como é que ficou. Fechou, rapaziada? Pra quem não acredita e diz que não dá certo, marcenaria. 4.0 pra mim e na minha opinião. Não é o futuro e quem demorar pra entrar nessa vai perder, hein? Valeu!